Botalho, é o seguinte, vai ser 300 caixas eu e 300 caixas tu, certo? Perfeito, exatamente. 600 caixas no total. Quantos ícones dourados nós estamos pedindo aqui? Pelo menos 4. Eu pedi 3. Eu pedi 3. Eu acho que 3 é justo também, 1 a cada 200 é justo também. Mas 4 dá pra sonhar também. Caras, 4 é ótimo, 3 é padrão, abaixo disso é drama. Beleza. E nenhuma? Não, aí não, nenhuma em 600 não dá, pô. É loucura, não? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos fazer o seguinte, Botalha. Patrocinando. Mano, começou com a ideia de 200 caixas, né? Foi. Aí a live ontem me convenceu, pô, 200? Pelo menos 250. E aí? Já estamos em 300. Já estamos em 300. Aí, Botalha. Eu quero fazer... Eu vou gravar para postar no Utoba, né? Vou fazer... Beleza. Olha, é o seguinte, eu comprei as caixinhas. Tem algumas mais Prime e tem algumas mais... Tá ligado? Na moral. Eu fiz... A seleção foi o seguinte... 350 Nightmare, 50 da Prismática, que eu já ganhei Safira nela, estileto Safira. Tá. Aí já deu 200, né? Aí, 50 do Aperto, que pode vir a... Não vinha. A luva Vice, que é a Factory New, tá 80 pila, já começa a ficar interessante. Nol ou real? 80 mil reais. E mais 50 da Fraturada, que pode vir a Numa de Blue Jam, tá ligado? É, eu não tava com tanto saldo assim, pra ser sincero, Saulão. Mandei 300 da Recoil mesmo. O que que vem nessa bosta? Não sei. A Recoil é a do Coice, né? Do Coice, do Coice. É luva, é luva. Luva é bom, eu gosto de luva. É luva. Mas você podia ter pego da Fraturada, que ela é as faquinhas. Mas tá bom, luva é bom também. Ah, bom, porque a última abertura de caixa que eu fiz, eu tirei uma Amphibus MW, hein? Nessa caixa? Não sei se foi nessa, acho que não. Não, essa caixa aqui, ela pode vir, ó. A Luva Jade, aquela verdinha. Uma bosta. A Unhigged, aquela prata e preta. Uma bosta também. A Yellow Band. Meu Deus, o que que eu comprei essa bosta? A Needle Point. Aí tem uma boa aqui, a Snow Leopard. Legal, legal. Legal, legal. A Black Tie. Tá, essa é boa. É, a Reason the Red. Não faço nem ideia que é. Queen Jaguar, a Caution. Não foi um bom investimento esse Python, velho. Pô, tem a Stingshot, que se vier da horinha, vale uma grana, velho. Essa é boa. Assim, pra estourar no Norte mesmo, tem que vir as Factory New boladona no Norte. Mas não, é uma caixa muito interessante. Mas aqui nós tá pela emoção do item dourado, não é isso? É o que eu falo pro meu chat. Vale mais a pena, na minha visão, abrir 300 caixas mais barata. Porque o item dourado, que é a grande sacada, né? É o gostoso demais. Pô, quem pegou o item dourado sabe como é que funciona. Chega o coração... Mas já aconteceu de você pegar o item dourado e ficar felizinho, tá ligado? Ficar, porra... E aí, do nada, navaja, safari, mexe, assim, bum... Eu já peguei uma navaja, boreal, forest. Tipo, é legal. É legal, mas, porra... É tipo... Caralho, ganhou na Mega Sena. Porra, ganhei quanto? Ganhei 30 reais. Você já abriu também no modo rápido e veio uma faca? Você nunca viu, não, eu fazendo isso? Eu já fiz também. Não, então olha aí na tela que eu vou te mostrar o que eu fiz, ó. Eu tô abriu a emerald na Valve? Eu já ganhei uma emerald na Valve. É, tu já tá louco, cara. Sabe pra quem que eu vendi essa emerald e depois eu peguei de volta porque não me pagou? Já sei. Não precisa nem falar. Mas pelo menos ele devolveu, né? É, pelo menos eu devolveu a faca, né? O emerald na Valve é loucura, hein, velho. Tá lá, velho. Ganhei uma emerald lá em 2000 e... Há dois anos atrás. Quer que eu começar abrindo aqui? Não é? Vai bater no papo enquanto tu abre? Vamos embora. Vamos bater no papo e vamos, né? Vai começar o show. Saulo, empresta a sua Wild Lotus pro Boltalha jogar o Major. Próximo Major, Boltalha tá lá em Austin. Austin, não é, Boltalha? Austin? É, Austin em 2024, 2025, março. Pois é, eu recebi uma ligação hoje, Salão. Vou ser sincero, mas não sei, viu. É. Caraca, eu jogo agora. Porra, Boltalha. Tem que jogar, caralho. Porra. Não sei, velho. Não sei se eu tô nessa pegada, velho. Mas try hardeira mesmo o bagulho... É, né? Try hardeira. Mas eu tô velho já, Salão. Eu gosto de fazer live, abrir caixas. Não sei, eu me... Me ciei em abrir caixa agora. Não, mas fala pra mim, Boltalha. Você não sente nem um pouquinho de saudade do competitivo de Sérgio. É, lógico. É gostoso, né? E a gente tá falando, já foi o quê? Umas 10 caixas e nada, né? Aí. Porra, se fosse o conteúdo só abrindo caixa na Valve, ou jogar profissional, Boltalha. Você ia ter que jogar profissional, porque isso aqui não dá futuro nessas caixas na Valve. Exatamente. Ó, o cara mandou aqui a mensagem aqui agora, ó. Falou, quando tava jogando, todo mundo quer que pare, né? É hate atrás de hate. Aí, quando tá parado, quer que jogue. Os caras não se decidem, né? Tá com quanto? 30 e pouco, Boltalha? Cala a boca. Tá com quanto? 30? Que ideia é essa, pai? Tá com quanto, Boltalha? 23. 23? Eu tenho 24, pô. Tá de sacanagem, 23? 24, pô. Eu tenho 24 todos, você tem pelo menos uns 20. Ninguém é calvo com 24, pô. 20 e 28, pô. Não, com 24 ninguém é calvo. Já foi 20 aqui, nada é isso? Ou já foi mais de 20? Acho que já foi 40. 40? Não. Nossa, umas 20 e pouca foi. Já sei, Boltalha. Tem que colocar aqui, ó. No fundo da trem, porque ninguém ganhou faca ainda na trem. Ninguém? Ninguém. Na chuvinha, nada? Hum, hum. Então é Butterfly na chuva. Butterfly Emerald na chuva. Ai, deixa eu deixar aqui no suspense aqui, ó. Ué? Vai tampar? É, na hora que a faca vier, que vai vir. Uma hora ela vem. É, na hora que vai vir. É, na hora que vai vir. Tem azul, Bolt. Tem um roxinho ali só. Tem um roxinho que é tec-tec. Meu Deus do céu. É agora, hein? Não sabe de quantos major bots já participou com a participação de stickers? Ah, oito. Oito? Errou. Oito. Ele errou. Ó, vou contar, ó. 17. Hã? 17? 2017, pô. Mas já começou no 2017? 2017. A Immortals participou do 2016? Não. Não era a Immortals. 2015? Ah, 2015 tu tava lá, né? 2015 eu joguei 3. Pode ajudar. 2015, beleza. 3. 2016, 2016 não jogou nenhum, jogou também? Não. Não jogou. Aí 17, 4. 4? Oh, olha aí. Tá lá. Olha aí. Tá lá. Vou cruzada. Aí. Essa daqui eu vou sortear pro chat, viu, Bodalha? Beleza. O que não foi pra Paris? Eu meti 1,49 de hit, eu acho, no RMR, o Salão. E não foi pra Paris. Ai. Por quê? Eu vou ocupar o meu time, velho. Foda-se. Lixo do caralho. Mas o Bagri. Coloque nome aos bois. Quem foi o Bagri da situação? O Fallen Zó fundou também. O Fallen? Ah! Mas o time era eu, Fallen, Schelo, Jota e Vini, né? Eu fiz parte, velho. Tu fez a toda. Todo respeito aí, velho. Eu fui 40 de hit, pô. Fiz o donk. Fiz pra gente achar o donk, velho. Porra. Nessa situação, vocês ficaram como no RMR? 2, 3? Não, acho que ficou... 1, calma. Acho que ficou 1, 2, acho. Porque a gente, na época... Era menos vaga, era 5 vaga, né? Perdi a 2, já tava fora. Na época, a gente perdeu o primeiro jogo pro IG. E aí, já perdia mais um, já tava fora. A gente perdeu pro Call o segundo jogo. E aí, já tá bom. Puta que pariu, velho. E como é a situação pós-game? É todo mundo quietão? Ou é um colocando a culpa no outro? Ou é todo mundo tamo together? É do caralho. É folheral. Porra. Filma de velório do caralho. Não rola nem a pizza depois do game. É cada um pro seu lado e já era. Sai quebrando tudo ainda. Vou a teclado, vou a mochila. Agora dá pra entender um pouco do acabou o time nessa porra, né? Ah, porra. Se tivesse cascado pra esse Major de Paris aí... Puta que pariu. Tava, porra, forrado agora. Não era nem ganhar o Major, não era só entrar no Major. Tô todo respeito. Hoje, os time brasileiros só querem classificar pro Major. Ah. Não querem ser campeão mais, velho. É isso mesmo. O cara só quer encher o bolso e foda. A comemoração de entrar no Major é maior do que classificar pro Legends. Lógico. E já foi quanto? Quarenta? Sessenta. Tá difícil aqui, Botânio. Tá difícil. Tem um vermelho até agora, né? Um vermelho que vale trinta, quarenta reais. Mas, ô Saulo, com todo respeito, né? Eu não sei se você sabe disso. Mas acredito que sim. É um scan. Onde que é melhor abrir? No site parceiro, né? No seu site parceiro. Meu. É nosso, Saulo. É isso. Porra, então a gente cansa de avisar, né? Na Valve é aquele bagulho. Tem menos chance de vir. Dá pra vir também? Dá pra vir, mas é menos chance, velho. Menos chance. Não, porque é o que eu falo. Às vezes, no seu site deve ter também uma caixa que só vem faca. Tem essa? Tem, tem. Então, é melhor você... Pô, você vai investir aqui mil reais na Valve. Vai vir a faca. Agora, já foi mil reais, não foi? Nessa aqui que ele já abriu ou não? Ah, é muito mais. Agora, lá no site, lá mil reais você saca uma faca. A Valve, eu penso, mas o conteúdo pra live é legal na Valve e aquela parada, né? Pra pegar, tipo... Na Valve dá pra pegar. Não é que dá pra pegar, mas tem a chance maior de vir, por exemplo, uma Emerald da vida, tá ligado? Se vier ali e pá, ganhou, beleza. No site, uma Emerald da vida é mais pegado, né? Então, eu vou deixar o meu nome. Se inscreva no canal. Então, eu vou deixar o meu nome. E aí, eu vou deixar o meu nome. E aí, eu vou deixar o meu nome. E aí, eu vou deixar o meu nome. Pô, mas você pega não é aí o melhor de naval, você tá no Proft? Eu? É. Se eu contar pra você quanto que eu já abri de caixa na naval, você cai pra trás, boto. A última vez que eu olhei, tava passando do 1 milhão e meio. 1 milhão e meio? Uhum. A última vez que eu olhei, que já faz um tempo, então. E eu que sou rico, né? Não, mas o meu conteúdo, né? Teve muita época que era só caixa na Valve. Conteúdinho, conteúdoinho. É, recuperar acho que não dá mais não, né? Ah, não. Não, mas pra o cara gastar 1 milhão e meio em caixa da Valve, o patrimônio dele estimado está em 15 a 20 milhões de reais. No mínimo, no mínimo. Pô, teve uma época, você lembra da época do trade lock? Aham. Todo mundo parou de fazer conteúdo de CS. Todo, 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 100%. Não tinha mais site parceiro, não tinha mais porra nenhuma. Acabou tudo. Ficou eu, otário, gastando meu dinheiro sem entrar um tostão no bolso, sem entrar nada. Só gastando dinheiro fazendo conteúdo. É o conteudinho, não pode acabar, né? E falar pra tubo, otário, eu faço um pouco disso aqui por amor também, né? De abertura na caixa da Valve, eu tenho o tesão da caixa da Valve, irmão. É gostoso, é gostoso. Você viu o item dourado? Ah, aí é diferente, velho. É bom, é bom. Só que ele é muito difícil de acontecer. Muito. Eu acho que ele é tão gostoso, né? Muito difícil. YouTube não entra dinheiro no bolso? Fala pra ele, pessoal. Então, do YouTube mesmo, a minha renda tá, eu acho que 3 dólares esse mês. Os vídeos é tudo. O que é que eu abro aqui no YouTube, velho? Pra galera ficar em choque? O meu acho que tá 3 dólares. Se acabar, eu vou abrir meu AdSense aqui, velho. Beleza. Galera vai chocar com o meu AdSense, é milhões. 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 Caralho, Botalho, o negócio aqui tá... Tá complicado, né? Você tem que fazer as contas aí, que você falou que vai 150 na minha, 150 na sua, né? É, 150 acaba junto com as caixas do pesadelo aqui. Que não tem sonho não, aqui é só pesadelo mesmo. Só pesadelo. Mas isso aqui, pra chegar em 150 caixas, irmão, terrível. Nossa, já? Uhum. Vai muito rápido esse conteúdo aqui, velho. Pra valer o que nós tá gastando, tinha que ser 24 horas de abertura de caixa, né? Voltar nessa situação aqui, tá crítica, viu? É, só pô, ó. Valve é isso aí, pô. E tem gente que ainda tem a coragem de reclamar dos sites parceiros, hein, Botalho? Não tem como. Os caras falam, porra, tigrinha do CS, irmão. Olha isso aqui. Aqui é o pior, ó. Isso aqui é o pior. A gente tá apresentando pra você uma alternativa melhor do que eu tenho no próprio jogo. Eu desafio quem reclama botar o dinheiro na Valve, Botalho. Uh, é maluco. Meu Deus do céu. Porra, nenhuma na Dream Nightmare é uma faixa. Seria o Gabe e o Tigrão? Um... E aí E aí E aí E aí E aí O Thalio eu tô em choque, mané. Não vai vir porra nenhuma nessas caixas. Tem mais quantas aí? Mais umas 30, né? E estatisticamente falando, qual que é a chance de não vir nenhum item dourado em 600 caixas? Mano, falam, né, dizem as más línguas que é um item dourado a cada 400, velho. Então... Mas pode ser que não, né? 50%. Complication. Então pelo menos um vai vir. É, na teoria matemática... Beleza. Aí, tamo-nos finalmente aqui, Boltano. Aí vai ser minha vez, né? Aí, curtiu. Ó, ainda tem mais isso aqui de caixa. Beleza. Quantos mil reais tá dando esse conteúdo? Mano, na minha conta tinha 6,3 mil. Na sua tinha quanto, Boltano? 4,6 mil ou 800. Ou mais de 10 mil, mais de 10 mil, mais de 10 mil. Eu achava que pelo menos uma faquinha nessas primeiras 150 viria, viu? Vai vir, vai vir. Vai vir. Vai vir. Será que é o fundo da trem que tá zicando? Qual o mapa que você mais gosta de jogar, Boltano? Atualmente? Uhum. Ah, eu acho que no Pugzinho é a miragem, né? Pra jogar é o melhor. Mas antigamente era a Cablezinha, né? Lembra da Cablezinha? Ah, eu queria que entrasse a Cable, hein? Mas aquela Cable de 2016, 2014, 2015. Atualmente é uma bosta, né? É, aquela mais recente lá não pegou, não. Mas também, entre não ter nada e ter aquela, tá bom aquela também. Tá bom aquela. Melhor que é a Vertigo, né? Essas bosta. A Vertigo vai de base, né? A trem vai entrar no lugar dela, né? A Vertigo, eu tava vendo, parece que foi o mapa menos jogado nesse RMR inteiro. Dos todos os RMR, a Vertigo foi pouquíssimo em jogar. Põe, vai ser 150.000. Põe, vai ser 150.000. Tem uma que eu comprei, parece que uma a mais. Legal. Essa é a última? Falta essa e mais uma. Nossa. Foi tudo, botar. É senhor da guarda. Então, 150 caixas até agora. Zero facas. Um item vermelho. Parece que é 100 reais o chat falou aqui. 100 reais o item vermelho. Legal. Agora é minha vez, hein? Agora é minha vez. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince. Alpe Hidra do Deserto. Glock Fade. E todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly. Carambite. Duas M9 Baionetas. Salon. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Deixa eu preparando aqui, então. Vamos lá. Primeiras 20. 20. Tudo caixa do coice aqui. Não tem outra caixa, velho. Pode começar? Pode. Então, vambora. Aqui é só luva, né? O resto é lixo. Só luvinha. O resto é lixo. Digo mais, Voltário. Vai vir a primeira luva nas primeiras 20 caixas, tá? Nas primeiras 20 já? Uhum. Mas essa caixa que você escolheu ainda é uma skin mais tenebrosa ainda. É horrível essa caixa aqui, velho. Pô, esse aqui... Oh! Fala. Fala da caixa. Fala da caixa. Fala. Fala que essa aqui é a melhor caixa que tá tendo. Quanto é abençoada, Voltário. Vai vir luva pra caralho. Ah, essa aqui... Mas quanto é que... Não dá pra vender agora, né? Ó, aberração cromática, fio de teste. Quanto é que tá vendo? Tá vendo R$50,00, né? R$50,00. Mas aí você falou do trade lock, né, Salão? Naquela época que foi obscura. Uhum. Mas eu acho que agora a gente tem muitos sites, muitos sites bons, né? De caixa, velho. Sim. A galera não tem. Tem. Tem vários, querendo ou não, vários sites concorrentes também, né? Sim. Acho que realmente tinha um site ou outro. Na época que eu fazia antes do... Antes do trade lock, eu tava fechadão com CSGO Magic. Que você lembra? Faliu depois. Ah, eu fiz também. Você fez o que chegou a fazer? Eu fiz. O chat não tá empurrando aqui. Opa, ó lá. Opa, já tá começando a melhorar, viu? Veterano de guerra. Isso que é foda. É tipo tu, Botário. Tu é tipo veterano de guerra, não é? Que isso? Você falou que eu tenho 30 anos. Não, pô. Agora é veterano. É porque você tem muita bagagem histórica no CS. Bagagem? Isso. Papo estranho, Pai João. Não é não? Vai tirar uma Pandora? Acho que nem vem Pandora nessa, né? Não. Nessa aqui nem vem Pandora, Pai João. Essa caixa aí, Botário. Na hora que vier o item dourado, nem comemora. Vai vir. Vai vir. Mas nem comemora. Deixa pra comemorar depois. Mas pra você ver. Tu abriu 150 da Dream Nightmare, que custa mais de 10 reais cada caixa. É, exato. Não veio nada. Entre eu e você, nós tá no mesmo barco. Nós tá no mesmo barco. Quanto faz a caixa. É, isso é. Não vem, tem dourado pra ninguém. Não vem, tem dourado pra ninguém. Caralho, esse Gaben, eu tô sentindo a armadilha dele, Botário. Vai ser 600 caixas, zero faca. Pô, eu já tô ficando pá já. Mas quando você jogou o primeiro Major, você tinha quantos anos? 17. É que você começou muito novo, né? Aí quando a pessoa começa muito novo, parece que não tá muito velho, mas nem tá tão velho. A realidade é uma só, né? Eu sou bem novo ainda. Porque eu fui um dos... Eu era o player brasileiro mais novo a jogar Major, né? Agora eu sou o player brasileiro mais novo a chegar mais longe, né? Você era tipo o Donk na época, né? Foi o... Agora o Snowzinho é mais novo e o N15 foi mais novo também. O Snowzinho é brabo. Nossa, quando eu tinha 17 anos, eu falava lá, um bala que comia, viu? Fala tão velho já. Essa Valve rouba muito, rouba. Mas às vezes o papai gay bem paga também, um pouquinho. Então, a última abertura que eu fiz, eu gastei uns 2, 3 mil, eu acho. E aí veio a Amfibis, que custa 8 a 10 mil, né? Então. Então, foi bom, né? Nesse sentido, mas foi a única vez, eu acho, que eu saí no Profit. É difícil no Naval e sair no Lucro, é difícil. Tá feia a situação aqui, hein, Salão? Tá difícil. Tá complicado, velho. Será que hoje é feriado na Valve também? Não paga parte? Ele já não tem muito funcionário, né? Não tem. Aí no feriado ainda, fodeu, velho. Ah, mas o Dota tem muito funcionário, tá? Lá no Dota tem no SESC. É. Tchau. Na situação atual, Salão, se vir um item dourado aqui, já tá bom. Então, nós tava querendo 6. Caralho, que situação. Meu Deus do céu. Que situation. O que que a gente faz essas coisas, né? Sério? A ideia é sua, pô. Ih, é pra ser que me chamou? Não, era pra ser 200. Tu me enfiou em 300. Tu falou. Eu falei. Então, era 200. O pessoal falou 250, porque aí fica 500 cada. Aí o Salão falou. Tô com 7 mil na Steam. Dá pra ir quantas tu quiser. Pô. Tão pouco, 300. Ainda tem quantas caixas, Salão? Tem bastante. Ah, tem muitas. Ó, na hora que o Voltalha terminar essa última aqui, vai ser o final de um dos vídeos. Vão ser dois vídeos. Então, ó. Nesse vídeo ainda tem mais quantas, Voltalha? Três. Três. Tem que vir. Ó, Gabe. Na moral mesmo, vai pegar mal pra tu vídeo no YouTube lá pra nenhuma faca em 300 caixas, pô. Não deixa de se inscrever no canal do Salão. Isso. Se inscreve no canal. Vem pra Twitch. Twitch.tv barra Bolt. Twitch.tv barra Saulo. Pô, fala. Você que é forte no YouTube, fala pros caras se inscreverem no meu canal do YouTube. Se inscreve no canal do YouTube do Voltalha também. Beleza. E vai que vai. Isso. Toma. Nossa. Caralho, Voltalha. Ixi, hein? Beleza. Então, galera, esse aqui é o final da parte 1. A parte 2 vem logo em sequência aí. Ó, acompanha os dois vídeos. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. Pede pra galera deixar o like, Voltalha. Olha pra câmera aí e pede pra deixar o like. Fala, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal do Salão. Tamo junto. É nóis. Beleza? Show it up. 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 Show it up.